Chei de marroba-chei! 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 Não toque neste pôr, este pôr é cruzado Venha de boiadeiro, caboclo valente de que o pó criado Não toque neste pôr, este pôr é cruzado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado E vou te acreditar, boiadeiro está aqui Mas não toque, não toque a porta da timada, pode te pedir Não toque neste boi, não toque neste boi Este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado Não toque neste boi, este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado E vou te acreditar, boiadeiro está aqui Mas não toque, não toque a porta da timada, pode te pedir Não toque neste boi, este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado Não toque neste boi, este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado E vou te acreditar, boiadeiro está aqui Mas não toque, não toque a porta da timada, pode te pedir Não toque neste boi, não toque neste boi Este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado Não toque neste boi, este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado E vou te acreditar, boiadeiro está aqui Mas não toque, não toque a porta da timada, pode te pedir Não toque neste boi, este boi é pro lado Ele é de boiadeiro, tá pouco valente de quem copilhado